A gente foi surpreendido com essa notícia hoje pela manhã, de aborrecer o coração da gente. A gente começa o balão geral repercutindo os acidentes registrados na região. Na manhã dessa quarta-feira, sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois que um ônibus tombou na MGC 120. Olha lá a imagem do ônibus tombado. Foi ali no trecho entre as cidades de São Pedro do Suaçuí e São João Evangelista. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Samu também esteve lá, né? Samu também esteve lá no local. E o Miguel Brás chega com detalhes pra gente dessa ocorrência. Ô Miguel, que tristeza, rapaz. Uma tragédia. Você vai contar detalhes pra gente. Por favor, bom dia. Informação. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois bem, a viagem tem rompida por essa tragédia, viu? De acordo com as equipes que fazem o atendimento desta ocorrência, o ônibus saiu de Belo Horizonte, na capital mineira, e seguia para Minas Novas, no vale do Jequitinhonha. Ainda de acordo com as informações, o veículo transportava 40 passageiros. O motorista relatou para a Polícia Militar Rodoviária, que trafegava pela MGC 120, local onde aconteceu o acidente, quando alguns cães atravessaram a pista. Ele, então, tentou desviar de um animal maior, perdeu controle e o ônibus caiu, o ônibus tombou às margens da rodovia. Até o momento, foram confirmadas sete mortes e 15 pessoas foram encaminhadas ao hospital na cidade de São João Evangelista. Em relação aos outros passageiros, a informação que chegou pra gente agora há pouco, pela própria Polícia Militar Rodoviária, é que alguns conseguiram sair do ônibus e outros tiveram ferimentos leves, ferimentos leves mesmo. A informação também que chegou pra gente agora é que o Hospital de São João Evangelista informou que alguns feridos chegaram com fraturas, porém, não correm risco de morrer. Em relação ao motorista, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool. Porém, ele seria levado para uma delegacia para dar esclarecimento sobre outros detalhes deste acidente. Também, Nico, agora há pouco eu conversei com a Polícia Militar Rodoviária e o órgão informou o seguinte, que neste momento um guincho está no local fazendo destompamento do ônibus e por isso o trânsito continua interditado nos dois sentidos da rodovia. Esta ocorrência mobilizou os militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Meio Ambiente, Ossamu e outros órgãos que também estão no local atendendo a esta ocorrência. Só confirmando até o momento, de acordo com as informações das autoridades, sete pessoas morreram neste acidente e quinze feridas levadas a um hospital da cidade. E claro, qualquer nova informação sobre este acidente, a gente vai informar ao longo da nossa programação. Nico. Obrigado, Miguel. Sei que você está atento aí, você, a produção, a retaguarda, o Buquerque Júnior, há todo o tempo aí conversando com a turma da Polícia Militar, a gente agradece as informações, né? Especialmente o Tenente Marcela, quem tem mandado mais essas informações, né, o Miguel. A gente agradece aí a presteza, o Sargento Washington também, sempre qualquer novidade lá pode enviar aqui para a gente. Tendo qualquer repercussão aí, a gente espera que essas quinze pessoas feridas que foram conduzidas ao hospital, que estejam cada vez melhor, né, Miguel? Que estejam bem, que sejam liberadas. A gente sabe que isso é um transtorno muito grande, a gente está falando de sete mortes, né? A pessoa sai de um destino para chegar no outro, não chega, interrompe a vida no meio do caminho, e aí as famílias inlutadas, é um processo longo, tem que levar para a IML, para fazer a identificação de quem são essas pessoas, no meio dessa revirada aí, é bagagem para um lado, é documento para o outro, é assim, é uma cena horrível, uma cena de tragédia. A gente está vendo lá os socorristas do SAMU chegando junto, a turma do bombeiro, que tem que usar aí, né, Miguel, aquela máquina de corte, né, aquela tesoura hidráulica, mecânica, para poder fazer o corte, porque enquanto o ônibus permaneceu tombado dessa forma, ainda tinham pessoas ali presas, né, presas na ferragens, né? É assim, é uma cena pavorosa, né? Isso foi na madrugada de hoje, já para amanhecer, né, e a gente se depara com essa notícia tão trágica, tão trágica, um trecho, um trecho horroroso também de circular, né? É um trecho horroroso, né, Lamonier? É, Miguel andou comigo ali, a gente voltando de, de, da região de Goiães lá, Sabinópolis, eu ouvi o tempo, o Miguel veio acordado no carro, o tempo todo eu falando com o Miguel, você lembra, Miguel, falando, Miguel, isso aqui é um dos piores trechos para a gente dirigir? Aí, é, Miguel, estou falando, você lembra que eu falei isso com você, Miguel? Lembro. E eu te disse, e eu dizia para você, isso aqui, Miguel, de uma hora para outra sai um animal aqui na frente da gente, ó. E a gente conversava, a gente conversava sobre isso, animais soltos, as condições da via, e quando de repente a barreira caiu na nossa frente. E a barreira caiu na nossa frente aqui, próximo a Santo Antônio do Porto, e quase levou o carro, quase levou o carro. Então, assim, é um trecho horroroso para circular. Aí, o condutor narra para a polícia que os cachorros invadiram ele para tentar desviar de um maior, né, talvez provocaria um acidente também, a gente não sabe, né, ou para preservar a vida do animal. E nessa mexida aí, não conseguiu o ônibus tão bom, né. Qualquer novidade, chama a gente aqui, tá, Miguel? A notícia do momento, a notícia de hoje, eu sei que você vai falar ainda, para a turma de Belo Horizonte, para a turma de São Paulo, mas qualquer novidade, você chama a gente de volta aqui. Miguel Brás, daqui a pouco, está informando a turma lá da capital mineira, também de São Paulo, né, acidente que repercutiu aí no Brasil todo. A turma de São Paulo ligando para o Albuquerque Júnior aí, turma de BH, eu preciso do Miguel, libera ele aí. Então, o Miguel está liberado para falar com a turma lá, e daqui a pouco ele volta para falar com a gente aqui. E aí E aí